Bom dia senhores, nós desmontamos aqui um motor de uma ventoinha e vamos montá-lo aqui novamente, desmontamos somente para tirar uma sujeira que junta por aqui entre o rotor e o sinusito aqui que deixa ele pesado, nos microondas acontece muito isso a pessoa às vezes pensa que é a bucha, as buchas e às vezes até troca o bicho até porque ele começa a esquentar e queima, e acaba queimando então nós vamos montar, desmontamos, limpamos e vamos fazer um videozinho para vocês arrumei um ajudante aqui, está sentado ali meio desanimado porque segundo ele estão fazendo as reformas trabalhistas, vai estar cortando direitos trabalhistas tem uma reforma da previdência que disse que não vai conseguir mais se aposentar eu concordo com ele, o negócio está bravo para o trabalhador, eu falei para ele que aposentadoria eu não posso fazer muita coisa não, mas quanto ele como trabalhador o que eu puder fazer por ele eu vou fazer então é isso aí, já vai deixando seu likezinho aí e vou mostrar o meu novo ajudante trabalhando valeu opa amigão, peço aí de uma ajuda aí, né deixa eu fazer o seguinte deixa eu puxar logo isso aqui para cá que é para que é para a gente botar ele aqui no lugar, né que é para a gente botar ele aqui no lugar, né que é para a gente botar ele aqui no lugar, né que é para a gente botar ele aqui no lugar, né que é para a gente botar ele aqui no lugar, né que é para a gente botar ele aqui no lugar, né que é para a gente botar ele aqui no lugar, né Obrigado.